Música É isso ai galera, hoje dia Levar a moto pra dar um trato Dar uma ducha Trocar o óleo Esticar e lubrificar a corrente Porque a noite Temos caiuvas Só que de sábado pra dar ducha Vai ser complicado Vamos ver outro posto Levar pra trocar a corrente Primeiro Ou não Música 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 Arnetão Aí sim Música Dá pra dar uma ducha ali Rápido na moto Se você ser como que é Não É só carro Falou então Música 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 Terceira tentativa Vamos lá Quer dizer Vamos pra terceira tentativa Música Outro posto ali também Não sei não Música Música Burrinho Burrinho Né Dia muito bem Ter feito isso semana Não Quer sair de sábado de manhã Pra Pra dar manutenção na moto Dar limpeza na moto Sábado que é um dia Que todo mundo Pensa em fazer a mesma coisa Burrinho Vamos tentar Vamos tentar Jóia Tá muito cheio O lava jato aí Será Ó parceiro Vou abastecer ali Ganhar uma ducha Aí como funciona É Beleza Falou então Tá bom Só bater uma água Não tem muita capricha não Música 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 Quando o carro é gente boa É outra coisa Né Você vê Mesmo com Vários carros na frente Ele viu que A moto é rapidinha Não vai quebrar o meu galho Então A gente tem que Ajudar e prestigiar Pessoas como Como essa Né Você vê Na boa vontade Encaixou meu A ducha da minha moto Aí Então esse aqui é um posto Que eu volto pra abastecer Aí Posto Ararense Fica aqui na Vida Loreto Aqui em Araras Galera Então Vamos Chegar aí Que aqui é o atendimento É nota 10 Desde o abastecimento Aqui O pessoal aqui Dos frentistas Ou caixa Até o pessoal Aqui da ducha Aqui É isso aí Essa aqui Eu indico É isso aí Show de bola Valeu, cara Obrigado, viu Vou fazer um vídeo e vou pôr no YouTube Lá vou agradecer você e indicar os clientes Pra tá vindo aí no Lava Jato Beleza? Obrigado, viu Falou, até mais É isso aí, galera, tá vendo E assim a gente vai fazendo amigos Bacana, né, cara Vocês viram que eu fui em três Fui em três Lava Jato Três postos, né, aqui da cidade Esse aqui é o posto Ararense Aqui na Avenida Loreto Em Araras Vamos prestigiar atendimento Bacana Tanto do Fentista Pessoal do Caixa E ganhei uma ducha grátis aí Valeu Vamos que vamos É isso aí Agora a Teneré limpa Ganhei uma ducha Agora vou na Potenza Motos Lá com o meu amigo Denis Trocar o óleo da Teneré Solicitar pra eles Esticar em corrente Dar uma lubrificada Que mais à tarde Comecinho da noite aí Sinistro Motoclube Estará indo pra Leme Hoje temos Inauguração da sede do Caiovas É galera Então vai ser show de bola O passeio aí Pra sede do Caiovas Hoje o dia tá bacana Céu azul Tem um pouco de nuvem no céu Mas Creio que não vem chuva Choveu a semana inteira Cara Bacana que agora Sabadão Esse tempo bonito Vamos ver mais tarde né De repente Final da tarde Muda o tempo Minha rolê de moto Vamos que vamos Corrente Só soltou só Quer ajuda? Só tenta dar uma Tirar aqui Eu já vou parar Na potência ali mesmo Pera aí Vamos ver Seguida aí Pra fazer aqui Deixa eu voltar Pra trás né Dar um tranquinho Nela Roscou? Mais um Aí ó Aí entorta Toda corrente Eu perco a transição Não mano Não é? Olha que beleza Ela tá bamba Ela tá bamba Vou dar mais um tranquinho Pra trás Aí 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 Vem Ela encaixa Será? Vamos lá Aí ó Agora é Que vai Que vai Foi Peraí Que eu vou Seguindo aqui Aí Agora vai Olha o carro Olha o carro Aí Valeu irmão Eu vou parar aqui já Tchau Na potência Falou Eita porra Do lado da moto Caralho Caralho O moleque me ajudou Que da hora Bom Agora vamos dar um trato Vamos ver se eles atendem a gente Na esquina da loja A moto sai corrente Na esquina da loja a moto sai corrente Caralho Tar czytas Tar Toca Tu c passé 傳 I Tu c Du Obrigadão, até mais É isso aí galera, agora Deu um trato aqui na moto O pessoal recebe a gente muito bem Capricho no atendimento Capricho na manutenção Olho trocado Corrente esticada Depois do susto que eu levei Quase fui atropelado Opa, tava meio estranho ainda Mas vamos que vamos É isso aí né galera Tem que sempre dar manutenção na motópia Senão passa perrengue mesmo Bom Moto abastecida Lavada Troquei o óleo Estiquei a corrente Só esperar mais tarde Juntar com a galera do Sinistro E visitar A nova sede do Caiobas Motoclube É isso aí galera Aqui é o Vagão Eu vou ficando nessa E não esqueça de deixar seu like Valeu Até a próxima Fui! Tchau! 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 Obrigado.